Aqui tá bom, mas só falta você, 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 meu bem Vou contar pra vocês, não é uma notícia muito boa Mas, eu acho que vocês vão entender Vamos abordar esse doido da X7G Ele vai ficar bravo demais Oh, desliga o sonho Vai lá desfrutar das coisas boas que aquela marca te oferece Aqui tá melhor que aqui Deixa que eu vou dominar a borba aí Vamos lá, bomba, agora eu e você Oh, meu Deus Três doido Vamos lá, Xiguiling Minha nossa senhora, bora lá Ih Barulhão da porra Articulação desse trem hoje aqui Olha lá, Xiguiling Corredor de lâmina Aqui Pra virar Aqui Tem que se achar, galera Que o trem aqui é meio doido Vou jogar macho esse trem Olha lá, Xiguiling Pô, tá esse trem pra moer Isso que é forte Então tem que aguentar o tranco, pô Trem velho bruto Tá retado Galera, bora lá então Provavelmente, galera Esse daqui Talvez, tá bom Vai ser o último vídeo Eu vou gravar pro canal Já já vou explicar pra vocês Só deixa a patrão passar aqui Galera, então a parada é o seguinte Eu tô saindo Da prefeitura onde que eu trabalho Eu tô pedindo uma licença, galera Eu não sei Eu vou saber da resposta Hoje de tarde Eu não sei se eles vão me dar licença Se eles não me dar licença Eu vou exonerar E no local que eu tô pra entrar Pra trabalhar Eles não aceitam gravar vídeos Tipo assim, a área fechada, né, galera Tem técnicas de segurança Fiscais, tem tudo Mas não deixam gravar Então talvez, galera Esse vídeo aqui É o último vídeo do canal Eu tô fazendo o mesmo mais Pra me despedir de vocês aí Se eu continuar postando vídeo É porque então eu vou continuar, né Bom, bom, bom Bom, bye Quarde lendo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou começar com mais um cortezinho aqui Vou chamar a segunda Essa daqui é a máquina por dentro Pra quem não conhece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então você vai ter que ir em terceira também E ela vai mesmo, galera A máquina tem força Só é barulhenta Barulhenta e chameia Então galera, vou deixar o vídeo rolar então Até ali na frente É um vídeozinho rápido É só pra mim poder explicar a situação mesmo, galera O motivo que eu tô saindo da prefeitura É salário Depois que a minha filha nasceu É... O orçamento encurtou Encurtou mais, né? E agora tem mais gasto Sala de prefeitura Não tá dando pra mim E... Meu trabalho fora Já tá tudo certo Já Hoje acho que é o meu último dia Aqui na prefeitura Se eu não tiver como Continuar com o canal Eu vou falar com vocês aí Mas provavelmente não, beleza? Desde já A galera Agradeço, né? A galera aí que Sempre tá Curtindo Comentando Ajudou o canal Desde o início Mas infelizmente, né galera? A gente tem que procurar A melhoria pra gente Só do canal Não dá pra viver Na verdade Eu nem monetizei O canal ainda Mas vida que segue A gente... Eu falo que a gente Não consegue Escolher O destino da gente As coisas vão acontecendo Os planos da gente Vão mudando Às vezes não acontece Do jeito que a gente quer Às vezes acontece Mas bola pra frente A galera Vou deixando vocês Por aqui Olha aí então galera Vou deixando vocês Por aqui Deixa eu parar a máquina Obrigadão a vocês Se eu continuo com o canal Eu aviso Se eu não continuar Esse é o vídeo de despedida Muito obrigado Tchau 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 Tchau